E aí rapaziada, estamos aqui para o primeiro jogo das quartas de final, o jogo será no Maracanã. E agora é isso, próximo jogo e vamos ao plano de jogo. Fluminense, não tem massa, hein? E é isso, foi um tapete de saída, jogo difícil, primeiro jogo na casa do Flusão. Olha o Deco ali, o Zapita e bola rolando. Lembra a costa bonita. E deu um belo toque para quem se bateu, que golaço! Primeiro lance, pro gol! Caramba, primeiro lance, fazemos o gol, fizemos o gol. Quem dá bola é o Santos, hein? Olha o porte, foi! Olha o que ele se passou, tome! Na trave é gol! Olha o passe, vai! Bateu bem o que ele se passou, viu? Belo gol! E é isso, perfeito! Gol fora ainda por cima, melhor ainda, né? Vamos lá! Isso, Rafael Rufo! E é lá, não bateu pro gol, defendeu! Que toque foi esse, hein, amor? Ixi! E aí, mais ali mesmo! Ricardo Berna! E aí, mais ali mesmo! Se eu não bater, se eu não bater, era gol, velho! Quase certo, amarelo! Charles! Ixi, Maria! Vai ser o último lance do primeiro tempo! Deco! Não dá nada não, bora! Ixi! Estourou a pita, cara! Isso aí, filho do primeiro tempo! Bora pro segundo tempo aí! O Mazar tá ótimo! Bola rolando! Não dá nada! Não dá nada não! Não dá pra! Bora, imagina, não dá nada! e nem lá para o global desviou e se é como eu vou ler em o altar eu compro isso o e já tá botando no bolso hein e nem mandei o oi e um abril oi lá velho e acessar outra questão bateu pai muito mal o finalzinho de jogo e segura aí agora segurado o lançamento de neymar e vai acabar o timula oi e não juiz pelo amor oi